Aguarde Tenere Convite Invitare Convite Invitare Convite Invitare Convite Invitare Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizadas Costume Floresta 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 Voar Volo Voar Volo Voar Volo Voar Volo Assento Pusto sedere Assento Pusto sedere Assento Pusto sedere Assento Pusto sedere Capitão Capitano Capitão Capitano Capitão Capitano Capitão Capitano Limora Retardo Limora Retardo Limora Retardo Limora Retardo Apertar Alachare Apertar Alachare Apertar Talhaça, apertar, torre, 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 aguarda, tenere, aguarda, tenere. Convite, invitare, convite, invitare, personalizadas, costume, personalizadas, costume, floresta, 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 voar, volo, voar, volo, assento, posto sedere, assento, posto sedere, capitão, capitano, capitão, capitano, demora, ritardo, demora, ritardo, apertar, alacciare, apertar, alacciare, torre, 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 longe, lontano, longe, lontano, longe, lontano, longe, lontano, partem, partire, partem, partire, partem, partire, 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 Desajun Portão Cancello Portão Cancello Portão Cancello Portão Cancello No exterior Al exterior No exterior Al exterior No exterior No exterior Al exterior Avião Aéreo Avião Aéreo Avião Aéreo 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 Borda Tábola Borda Tábola Borda Tábola Borda Tábola Limite 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 Statua 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 Picante Speziato Longe Lontano Partem Partire Desejo Desiderio Portão No exterior No exterior Avião Aéreo Avião Aéreo Borda Tábola Borda Tábola Limite 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 Estátua 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 Picante Speziato Picante Speziato Estrangeiro Estranjero 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 Liberdade Liberdade. Distância. Distância. Construtores. 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 Abaixar. Deprimere. Abaixar. Deprimere. Abaixar. Deprimere. Lugar algum. Da nessuna parte. Lugar algum. Da nessuna parte. Lugar algum. Da nessuna parte. Lugar algum. Cintura. 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 lixo spezzatura reciclar 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 estrangeiro straniero estrangeiro straniero liberdade 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 distancia 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 construtor construttore 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 abaixar deprimere abaixar deprimere lugar algum da nessuna parte da nessuna parte salvare 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 cinto cintura cinto cintura lixo spezzatura lixo spezzatura reciclar 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 Bagno Impostar Prestar 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 Lida Capo Lida Capo Lida Capo Capo Lida Capo Em vez de Anziché Em vez de Anziché Em vez de Anziché Em vez de Anziché Percento 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 Spazola Inves Piuttosto Inves Piuttosto Inves Piuttosto Inves Piuttosto Terra 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 oriental orientale oriental frase 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 Banheiro Banheiro Banho Emprestar Prestar Emprestar Prestar Lida Capo Lida Capo Em vez de Anzi que Em vez de Anzi que Porcento Percento Porcento Percento Escova Spazzola Escova Spazzola Em vez Piuttosto Em vez Piuttosto Terra 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 Oriental 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 Cavalheiro, senhore, agradável. Piacivole, agradável. Sia aerea, linea aerea. Vencimento, devuto. Vencimento, devuto. Vencimento, devuto. Toque, robinetto. Toque, robinetto. Toque, robinetto. Espero, aspettar-se. Espero, aspettar-se. Espero, aspettar-se. Imenso, enorme. Imenso, enorme. Imenso, enorme. Imenso, enorme. Impressionante. 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 Costa. 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 Nei, ni, 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 ni. Cavalheiro, senhore, cavalheiro, senhore. Agradável, piacevole, agradável, piacevole. Si aérea, linea aérea, si aérea, linea aérea. Vencimento, dovuto, vencimento, dovuto. Toque, robinetto, toque. Rubinetto, espero, aspettarsi, espero, aspettarsi. Imenso, enorme, imenso, enorme. Impressionante, 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 impressionante. Costa, 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 costa. Nei, ni, 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 ni. Grama, erba, erba, erba. erba grama erba grama erba oceano 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 Pecora. Ovelha. Pecora. Ovelha. Pecora. Ovelha. Pecora. Calendário. Deus. Dio. Rezo. Reutilizzo. Rezo. Reutilizzo. Rezo. Reutilizzo. Maravilha. Maravilharsi. Cupe. Colpa. Cupe. Cupa. Amicizia. 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 Presente. Regalo. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Grama. Erba. Grama. Erba. Oceano. 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 Ovalha. Pécora. Ovalha. Pécora. Calendário. 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 Deus. Dio. Deus. Dio. Rezo. Reutilizo. Rezo. Reutilizo. Maravilha. Maravilharsi. Maravilha. Maravilharsi. Culpa. 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 Amizade. Amicizia. Amizade. Amicizia. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Esforço. 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 honestidade 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 tesouro 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 problema guaio problema guaio problema guaio problema guaio honesto 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 inteligente 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 golpe soffio golpe soffio golpe soffio golpe soffio batida batere batida batere batida 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 batere alma, anima, alma, anima, alma, anima, alma, anima, satiap, irritato, satiap, irritato, chateado, irritato, esforço, 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 honestidade, 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 tesouro, 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 problema, guaio, problema, guaio, honesto, 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 inteligente, 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 golpe, sofio, golpe, sofio, batida, batere, batida, batere, alma, anima, alma, anima, chateado, irritato, chateado, irritato, perdoar, 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 coração, coração, cuore, coração, cuore, coração, cuore, coração, cuore, importam, Incrível. Humano. Kilometro. Arianne. 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 Desolado. 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 Resultado. 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 Preencher. Reempire. Preencher. Reempire. Preencher. Reempire. Reempire. Perdoar. Perdonar. Perdoar. Perdonar. Coração. Cuore. Coração. Cuore. Importam, importa, importam, importa, incrível, incredibile, incrível, incredibile, humano, 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 quilômetro, 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 área, la zona, área, la zona, desolado, 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 resultado, 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 Resultado. Preencher. Riempire. Silêncio. 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 Val. Valle Tipu Genere Tipu Genere Lingua Linguaggio Linguaggio LINGUAGIO METRO PASCOLARE PASCOLARE SUPPORRE SUPPORRE BONITO DI BELL'ASPETTO BONITO DI BELL'ASPETTO BONITO DI BELL'ASPETTO BONITO DI BELL'ASPETTO PERCEL 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 VACANZA SILENCIO 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 VAL VALLE VAL VALLE TIPO GÊNERE TIPO GÊNERE LINGUA LINGUAGIO LINGUA LINGUAGIO METRO 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 PASCOLARE 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 SUPONHA SUPPORRE SUPPONHA SUPPORRE BONITO DI BELL'ASPETTO BONITO DI BELL'ASPETTO ASSIN SENDO PERCEL ASSIN SENDO PERCEL PERIOD DE FÉRIAS VACANZA PERIOD DE FÉRIAS VACANZA ORGANIZAÇÃO ORGANIZAZIONE ORGANIZAÇÃO ORGANIZAZIONE ORGANIZAÇÃO ORGANIZAZIONE ORGANIZAÇÃO ORGANIZAZIONE MASCHUCAR MALE MASCHUCAR MALE MACHUCAR MALE MACHUCAR MALE TODO TOTALE TODO TOTALE TODO TOTALE TODO TOTALE O TOTALE Contagem Pots Vaso Pots Vaso Pots Vaso Pots Vaso Evita Impedire Evita Impedire Evita Impedire Evita Impedire Spaglio Specchio Spaglio Specchio Spaglio Specchio Espelho Specchio Tren Treno Tren Treno Tren Treno 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 Metade 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 Organização Organizzazione 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 Machucar Male Machucar Male Todo Totale Todo Totale Saltare 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 Contagem 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 Contare Pot Vaso Pot Vaso Evita Impedire Evita Impedire Espelho Specchio Espelho Specchio Tren Treno 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 Metade 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 War 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 Te Tren Te 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 Trimestre Fim Tratar Tratar Acrevitam Credere Acreditam Credere Acreditam Credere Fantasma 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 peça 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 Truco Truc Truco Criata Raccogliere Criata Raccogliere Criata Raccogliere Criata Raccogliere Criata Celebrare Criata Celebrare Con un muro Celebrare Con un muro Celebrare Desde a Da Desde a Da Desde a Da Desde a Da Guerra 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 Trimestre 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 Fim Fine Fine Tratar Tratar Tratare Tratare Acreditam Credere Acreditam Credere Fantasma 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 Trigestre Trimestre Trimestre ここ Trimestre Tutorial Trimestre TuUE Trimestre 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 da stil stile 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 tradicional tradizionale 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 Tradicional Crescimento Crescita 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 Orar Pregare Orar Pregare Orar Pregare Orar Pregare Ocidental Ocidentale Ocidental Ocidentale Ocidental Ocidentale Ocidental Ocidentale Início 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 Inicio. Inundar. Alluvione. Inundar. Inundar. Alluvione. Disastre. Tremor de terra Vento 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 Estilo Stile Estilo Stile Tradicional Tradizionale Crescimento Crescita Crescita Orar Pregare Orar Pregare Ocidental Ocidentale Ocidental Ocidentale Inizio 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 Inundar Alluvione Inundar Alluvione Desastre 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 Tremor de terra Terremoto Tremor de terra Terremoto Vento 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 ainda 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 ancora cinza cenere cinza cenere cinza cenere cinza cenere destruir distruggere destruir 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 entrar em erupção erutare entrar em erupção erutare entrar em erupção erutare entrar em erupção É lutare, tempestade, 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 Chantar. Cena. Dentro. 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 «dentro», «entijar», «sepелir», «espeto», «trane», «espeto», «trane», «espeto», Trâne, set, trâne, roccia, 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 ainda, ancora, ainda, ancora, cinza, cenere, cinza, cenere. Destruir, 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 entrar em erupção, erutare, entrar em erupção, erutare, tempestade, tempesta, tempestade, tempesta, chantar, cena, chantar. Cena, dentro, 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 enterrar, seppellire, enterrar, seppellire, set, trâne, set, trâne. Batteria, bateria, bateria, bateria. Caridade, caridade, caridade. Caridade, caridade. Caridade, caridade. Mostro, mostro. Mostro, mostro. Molto, mostro. Mostro, mostro, mostro. Molto, completo. Completare, completo. Completar FUTURO FUTURO Cansado STANCO Cansado STANCO Cansado STANCO Cansado STANCO Dirigir Guidare Dirigir Guidare Dirigir Guidare Dirigir Guidare Sentido Senso Sentido Senso Sentido Senso Sentido Senso Rapidez Velocità Rapidez Velocità Rapidez Velocità Rapidez Velocità Empurrar Spingere Empurrar Spingere Empurrar Spingere Empurrar Spingere Batteria 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 Caridade 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 Mostro 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 Completo Completare Completo Completare Futuro 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 Cansado Stanco Cansado Stanco Dirigir Guidare Dirigir Guidare Sentido Senso Sentido Senso Rapidez Velocità Rapidez Velocità Impurrar Spingere Impurrar Spingere Verifica Dai un'occhiata Verifica Dai un'occhiata Verifica Dai un'occhiata Verifica Dai un'occhiata Custo Costo 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 Aza Aala Aza Aala Aza Aza Aala Stema Sistema 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 Pagar Pagare Pagar Pagar Pregar Pagar Pregar Pagar Século 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 Haja Asa Mundo Mordida 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 Fasso Arrendere Fasso Arrendere Fasso Arrendere Fasso Arrendere Verifica Dai un'occhiata Verifica Dai un'occhiata Custo 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 Asa Ala Asa Ala Sistema 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 Pagar Pagare Pagar Pagare Século 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 Haja Atto 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 Mundo 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 Mordida Mordere Mordida Mordere Faço 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 Arrendere Entra Tra Entra Tra Entra Tra Entra Tra Antigo 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 Máquina 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 Em medida Misurare Em medida Misurare Em medida Em medida Misurare Misterio Mistero Misterio Mistero Mistério 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 Simples Semplice Simples 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 Tumlu Tomba Tumlu Tomba Tumlu Tomba Tumlu Tomba Framenta Instrumento Framenta Instrumento Framenta Instrumento Framenta Instrumento valioso, prezioso, valioso, prezioso, valioso, prezioso, tijolo, mattone, tijolo, mattone, tijolo. mattone, entre, tra, entre, tra, antigo, antico, antigo, antico, máquina, 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 a medida, misurare, a medida, misurare, mistério, 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 simples, 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 tumulo, tomba, tumulo, tomba, ferramenta, instrumento, ferramenta, instrumento, valioso, prezioso, valioso, prezioso, tijolo, mattone, tijolo, mattone, imperador, imperatore, imperador, imperatore, imperador, imperatore, tráfego, 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 Amigo por correspondência. Amigo de penna. Amigo por correspondência. Amigo de penna. Amigo por correspondência. Amigo de penna. Jato. Jet. Jato. Jet. Jato. Jet. Jato. Jet. Atraso. Retardo. Atraso. Retardo. Atraso. Retardo. Atraso. Retardo. Em direção a. Verso. Em direção a. Verso. Em direção a. Verso. Em direção a. Verso. Pirâmide Estreor Externo Aeroporto Imperador Imperador Imperatore Tráfego 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 Pressione Estampa Pressione Estampa Amigo por correspondência Amigo de penna Amigo por correspondência Amigo de penna Jato Jet Jato Jet Atraso Retardo Atraso Retardo Em direção Em direção a Verso Em direção a Verso Pirâmide 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 Exterior Externo 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 Aeroporto 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 Pavimentar Pavimentare 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 Sincero Sério Sincero Sério Sincero Sério Sincero Sério Cumprimentar Salutare Cumprimentare Salutare Cumprimentar Salutare Cumprimentar Salutare Aumentare Aumentar caro, costoso. 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 Caro, costoso. Aumentar caro, costoso. Aumentar caro, costoso. Aumentar caro, costoso. solitario solitario roubar 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 frango pollo frango pollo frango pollo perfezionare 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 rendersi conto perfezionare rendersi conto ou 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 É pesar se bem braço, 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 cego, 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 trenador, allenatore, direção, 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 dire Guida 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 Frango Pollo Frango Pollo Perfeito Perfezionare Perfeito Perfezionare Perceber Render-si conto Perceber Render-si conto O O O O Apesar Sebbene Apesar Sebbene Braço Braccio Braço Braccio Sego Cieco Sego Cieco Trenador Allenatore Trenador Allenatore Direção Direzione Direção Direzione Guia Guida 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 Polo 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 Poder Energia Poder Energia Poder Energia Poder Energia Rota Itinerário Rota Itinerário Rota Itinerário Rota Itinerário Serias Série Serias Série Serias Série Serias Série Perder Perdere Perder 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 Sugerir Sugerir Biscoito 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 Diamante, 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 operação, 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 operazione, polo, 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 poder, energia. Rota, itinerário, serias, série, serias, série, perder, perdere, 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 sugerir, Sugerire, suggerir, sugerire, biscoito, 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 alegre. alegro, 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 diamante, 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 cintilação, scintilhio, Sintilação Sintilhão 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 Simaira Vertice Simaira Vertice Simaira Vertice Simaira Vertice Tambor Tamburo Verdaderamente Verdaderamente Reunião Separado 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 diferença deficiente portatore di handicap deficiente portatore di handicap deficiente portatore di handicap deficiente portatore di handicap instrutor instrutore 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 Conquistar. 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 Sintilação. Scintilio. Scintilio. Simaira. Vértice. Simaira. Vértice. Tambor. Tamburo. Tambor. Tamburo. Verdadeiramente. Veramente. Verdadeiramente. Veramente. Reunião. Reunione. Reunião. Reunione. Separado. Separato. Separado. Separato. Diferença. 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 Deficiente. Portatore di handicap. Deficiente. Portatore di handicap. Instrutor. Instruttore. 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 Conquistar. Conquistare. Conquistar. Conquistare. 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 Tuffo Amavo Amati Amavo Amati Amavo Amati Amavo Amati Feio Bruto Feio Bruto Feio Thank you Bruto Feio Bruto Cavalo 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 Tecnologia 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 lento largo 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 tuffon telefono tuffon telefono tuffon telefono tuffon telefono cerebro cervello cerebro 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 vasu corto vasu corto baixo corto baixo corto mergulho tuffo mergulho tuffo amado 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 feio bruto feio bruto cavalo 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 lento tecnologia tecnologia lento 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 largo Largo. Telefono. Cervelo. Vasco. Corto. Corto. Troca. Scambio. Troca. Scambio. Troca. Scambio. Difícilmente. Quasi. Difícilmente. Quasi. Difícilmente. Quasi. Difícilmente Quasi Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir Condurre Permitir 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 Permettere Musico Un osicista Musico Un osicista Musico Un osicista Musico Un osicista Realizar Eseguire Realizar Eseguire Realizar Eseguire Realizar Eseguire Recusar Refiuto Recusar Refiuto Recusar Refiuto Recusar Refiuto Pilota Cuidado Cura Cuidado Cura Cuidado Cura Cuidado Cura Independência 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 Troca Scambio Troca Scambio Difícilmente Quase Difícilmente Quase Conduzir Condurre Conduzir Condurre Permitir 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 Musico Musicista Realizar Eseguire Realizar Eseguire Recusar Refiuto Recusar Refiuto Piloto Pilota 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 Cuidado Cura Cuidado Cura Independencia 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 Turnars Diventare Turnars Diventare Turnars Diventare Turnars Diventare Condutor Conduttore Conduttor Condutore Concurso Voz Voce Voz 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 Voce Coro 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 Coro, envergonhado, se vergonha, multidão, folla, multidão, folla, multidão, folla, multidão, folla, menos, 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 centavo, centésimo, centavo, centésimo, advogado, avocato, advogado, avocato, advogado, avocato, advogado, avocato, tornar-se, diventare, condutor, conduttore, condutor, condutore, concurso, 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 Voz Voce Voz Voce Coro 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 Envergonhado Se vergonha Envergonhado Se vergonha Multidão Folla Multidão Folla Menos 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 Centavo Centesimo Centavo Centesimo Advogado Avocado Advogado Avocado Pesado Pesante Pesado Pesante Pesado Pesante Pesado Pesante Comunicação Comunicazione 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 Quadrinho Comico Portátil Portátil Portatil Miglia 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 Dieta Dieta Milhão 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 excelente 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 teatro 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 Pesado Pesante Pesado Pesante Comunicação 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 Local na rede internet Sito web Local na rede internet Sito web Quadrinho Cómico Quadrinho Cómico Portátil Portátile Portátil Portátile Milha Milho Milha Milho Dieta 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 Milhao Milhione Milhão Milhione Excelente Excelente. Teatro. Desaparser. Scomparire. Desaparser. Scomparire. Desaparser. Scomparire. Desaparser. Scomparire. Pintura. Dipingere. Pintura. Dipingere. Pintura. Dipingere. Pintura. Dipingere. Scrittore. Ufficio. Scrittore. Ufficio. Scrittore. Ufficio. Escritório Ufício Poucos 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 Cartão-Pestal Cartolina Cartão-Pestal Cartolina Cartão-Pestal Cartolina Cartão-Pestal Cartolina Experiência 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 Sujo Sporco Sujo Sporco, sujo, visão, vista, castanho, marrone. Castanho, marrone, castanho, marrone. Enquanto, mentre, enquanto, mentre, enquanto, mentre, enquanto, mentre. Desaparecer, scomparire, pintura, dipingere. Escritório, uficio. Escritório, uficio. Poucos, pochi. Poucos, pochi. Cartão postal, cartolina. Cartão postal, cartolina. Experiência, 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 experiência. Sujo, sporco, sujo, sporco. Visão, vista, visão, vista. Castanho, marrone, castanho, marrone. Enquanto, mentre, enquanto, mentre. Lapis, matita. Lapis, matita. Lapis, matita. Lapis, matita. Movimento, movimento. Movimento, movimento. Ficção. Ficção. Gordura. Grasso. Gordura. Grasso. Gordura. Grasso. Gordura. Grasso. Escolher. Sénhere. Escolher. Sénhere. Escolher. Escolher. Sénhere. Provista. Revista. Provista. Revista. Provista. Revista. Provista. Revista Ciclo 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 Biblioteca 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 Estação 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 Pianista 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 Lapis Matita Lapis Matita Movimento 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 Ficção 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 Gordura Grasso Gordura Grasso Escolher 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 Revista 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 Ciclo 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 Biblioteca 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 Estação 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 Pianista Subir Formato Modulo Formato Módulo Módulo Causa 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 Nuvem Nube 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 Atual 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 Sul Meridionale Sul Meridionale Sul Meridionale Sul Meridionale Discurso Discorso Ui-vum Ululato 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 Viale 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 Nazionale 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 Nacional Subir Salire Formato Módulo Causa Causa Nuvem Nube 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 Atual Actual 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 Sul Meridionale Sul Meridionale Discurso 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 Uivo Ululato Ululato Avenida Viale Avenida Viale Nacional 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 Nazionale Objeto Oggetto Objeto 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 Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Classico 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 Pacifico 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 compromisso appuntamento compromisso appuntamento compromisso appuntamento compromisso appuntamento lixo sciocchezze lixo sciocchezze lixo choquete lixo choquete show terra show terra show terra show terra special 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 media 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 Temperatura Objeto Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Classico 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 Pacifico 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 Compromisso Appuntamento Compromisso Appuntamento Lixo Choquezze Lixo Choquezze Chau Terra Chau Terra Especial Speciale 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 Media Do Poi 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 inquinare relatório rapporto relatório 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 gelo ghiaccio gelo ghiaccio gelo ghiaccio gelo ghiaccio fundição fusione fundição fusione fundição fusione fundição fusione rápido 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 chuva pioggia chuva Pioja. Chuva. Pioja. Chuva. Pioja. Abaixo. Suto. Abaixo. Suto. Abaixo. Suto. Abaixo. Suto. Queimar. Bruciare. Cheimar. Bruciare. Cheimar. Bruciare. Cheimar. Bruciare. Clima. 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 Efeito. 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 Poluir-se. Inquinare. Poluir-se. Inquinare. Relatório. Rapporto. Relatório. Rapporto. Gelo. Ghiaccio. Gelo. Ghiaccio. Fundição. Fusione. Fundição. Fusione. Rápido. 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 Chuva. Pioggia. Pioggia. Chuva. Pioggia. Abaixo. Sotto. Abaixo. Sotto. Queimar. Bruciare. Queimar. Bruciare. Clima. 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 Ifeito. Effetto. Ifeito. Effetto. Niveau. Livello. Niveau. Livello. Niveau. Livello. Niveau. Livello. Produzir. Produrre. Produzir. Produrre. Produzir. Produrre. Produrre. Difficio. Difficile. Difficio. Difficile. Difficio. Difficile. Difficio. Difficile. Alongo. Lungo. Alongo. Lungo. Alongo. Lungo. Alongo. Lungo. Cartera. Portafoglio. C cabeza. Portafoglio. Chtyra. Portafoglio. Cата. Portafoglio. Grave. Ciopero. Grave. Ciopero. Grave. Ciopero. Grave. Sciopero. Zidir. Decidere. Zidir. Decidere. Zidir. Decidere. Decidere. Curs. Corso. Curs. Corso. Curs. Curs. Corso. Barco. Barca. Barco. Barca. Barco. Barco. Barca. Mar. Mare. Mar. Mare. Mar Mare 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 Niveo Livello Niveo Livello Produr 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 Difícil 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 Difícile Ao longo Lungo Ao longo Lungo Carteira Portafoglio Carteira Portafoglio Greve Sciopero Greve Sciopero Decidir Decidere 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 Curs Corso 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 Barco Barca Barco Barca Mar 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 Mare Mare Adormecido Adormentato Adormecido Adormentado, adormecido, adormentado, adormecido, adormentado, sobre, su, sobre, su, sobre, su, de madera, земな, embera, emberow, adormentado, a corte, adormentado, adormentado, adormecido, adormentado, there isener, adormentado, Arginhante 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 Vitro Bicchiere Vitro Bicchiere Vidro Bicchiere Energia 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 Fonte 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 Fada Fata Fata Fada Fata Fada Fata Conto Racconto Conto Racconto Quanto Racconto Quanto Racconto Adormecido Adormentado Adormecido Adormentado Sobre Su Sobre Su Dumavera Di legno Dumavera Di legno Pie Lavello Pie Lavello Prata Argento Prata Argento Vidro Bicchiere Vidro Bicchiere Energia 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 Fonte 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 Fada 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 Fata Fata Conto Racconto Conto Racconto Proprietário Sorts Fortuna Sorts Fortuna Sorts Fortuna Sorts Fortuna Remo 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 Linha Riga Linha Riga Linha Riga Linha Riga Ciums Gelosia Ciums Gelosia Ciums Gelosia Ciums Gelosia Nord 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 Cinzento Grigio Cinzento Grigio Grigio Cinzento Grigio Dinheiro Contanti Dinheiro Contanti Dinheiro Dinheiro Contanti Cavaia Catena Cavaia Catena Cavaia Catena Cavaia Acidente Incidente 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 Proprietário 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 Sorte Fortuna Sorte Fortuna Remo 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 Linha Riga Linha Riga Ciúmes Gelosia Ciúmes Gelosia Norte Nord Norte Nord Cinzento Grigio Cinzento Grigio Dinheiro Contante Dinheiro Contante Cadeia Catena Cadeia Catena Acidente Incidente Acidente Incidente Retorna Retorna A Ritorno Retorna A Ritorno Retorna A Ritorno Retorna A Ritorno Tribunal, 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 tribunal. Mente 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 Descobrir Scoprire Descobrir 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 Esplicar Científico Científico Experimentar 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 Propósito Escopo Propósito Escopo Propósito Scopo Proposito Scopo Algum lugar Da qualquer parte 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 Ritorna A ritorno Ritorna A ritorno Enganação Trufare Enganação Trufare Tribunal Tribunale Tribunal Tribunale Mente 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 Descobrir 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 Explicar Espegare 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 Científico 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 experimentar 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 propósito scopo propósito scopo algum lugar da qualquer parte algum lugar da qualquer parte cisne cinho cisne cinho cisne cinho cisne cinho molhado bagnato molhado bagnato molhado bagnato molhado bagnato ladra-o ladro 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 pietá pietá piena pietá 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 fresco 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 Continua De repente Improviso De repente Improviso De repente Improviso Improviso Respirar Respirare Respirar Respirar Cisne Molhado Ladra-o Ladro Juiz 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 Pena Pietá Pena Pietá Assar Infornare Assar Infornare Fresco 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 Continuar 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 De repente Improviso De repente Improviso Respirar Respirare Respirar Respirare Asio Acune Consigliare Aconse Consigliare 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 Sensato SANGIO SENSATO SANGIO SENSATO SANGIO SENSATO SENSATO MUEDA MONETA MUEDA 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 moneta colega de classe compagna de classe colega de classe compagna de classe colega de classe compagna de classe compagna de classe signor signore signor signore signor Signore 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 Canduru Canguro 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 Já Já, 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 já. Através da, atravesso, através da, atravesso, através da, atravesso, através da, Atraverso Cobertura Tetto Cobertura Tetto Cobertura Tetto Cobertura Tetto Ávido 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 Aconselhar Consiliare Aconselhar Consiliare Sensato Saggio Sensato Saggio Moeda Moneta Moeda Moneta Colega de classe Compagna de classe Colega de classe Compagna de classe Senor Signore Senor Signore Canguru Canguro Canguru Canguro Já 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 Através da Atraverso Através da Atraverso Cobertura Teto Cobertura Teto Ávido 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 Título 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 Mai Sempre Mai Café Bar Café Bar Café Bar Café Bar Corredor Corridoio Corredor Corridoio Corredor Corridoio 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 Membro 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 Padaria Forno Pavaria Forno Pavaria Forno Pavaria Forno Sabedoria Saggezza Sabedoria Saggezza Sabedoria Saggezza Sabedoria Saggezza Calma 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 Nervoso 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 Parete, título, 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 sempre, mai, sempre, mai, café, bar, café, bar, Corredor, Corridoio, Corredor, Corridoio, Membro, 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 Padaria, Forno, Padaria, Forno, Sabedoria, Sagjezza, Calma, 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 Nervoso, 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 Parete, 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 Luminosa? Paciente. Parece sembrare. Parece sembrare. Parece sembrare. Tricione. Taxa. Vota. Taxa. Vota. Taxa. Vota. Taxa. Vota. Cruz. Attraversare. Cruz. Attraversare. Cruz. Attraversare. Attraversare. Fatto. 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 é facto falta apreciar. 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 Apreciar Pats Hanegra Pats Hanegra Pats Hanegra Pats Hanegra Armetvogum Pistola Armetvogum Pistola Armetvogum Pistola arma de fogo, pistola, brilhante, luminosa, brilhante, luminosa, paciente, 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 press, sembrare, press, sembrare, prisão, prigione, prisão, prigione, taxa, vota, taxa, vota, cruz, atravessare, cruz, atravessare, facto, 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 apreciar, aprezzare, apreciar, aprezzare, patch, hanagra, patch, hanagra, arma de fogo, pistola, arma de fogo, pistola, bandiera, bandiera, Bandiera Geral Générale Opinión 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 Opinione Rapidamente Velocemente 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 Certamente Certamente. Xucar. Schiudere. Xucar. Schiudere. Xucar. Schiudere. Xucar. Schiudere. Prefeito. Sindaco. Prefeito. Sindaco. Prefeito. Sindaco. Prefeito. Sindaco. Sino. Campana. Sino. Campana. Sino. Campana. Sino. Campana Charlatão Charlatã-o Charlatã-o Charlatão Charlatã-o Estragar Rovinare Estragar Rovinare Estragar Rovinare Estragar Rovinare Bandeira 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 Geral Generale Geral Generale Opinião 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 Rapidamente Velocemente Rapidamente Velocemente Certamente 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 Chocar Schiudere Schiudere Prefeito Sindaco Prefeito Sindaco Sino Campana Sino Campana Charlatão Charlatano Charlatão Charlatano Estragar Rovinare Estragar Rovinare Ganhar Vincere Ganar Vincere Ganar Vincere Ganar Vincere Além de Além de Inoltre Além de Inoltre Além de Além de Inoltre Cortina Tenda 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 Cortina Tenda Cortina Tenda Cortina Tenda Calcio Calcio Mentira Menzogna Mentira Menzogna Mentira Menzogna Mentira Menzogna Petino Anatroccolo Petino Anatroccolo Petino Anatroccolo Petino Anatroccolo Capacet Casco Capacet Casco Capacet Casco Capacet Casco Proteger Proteggere Protegere Rosa 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento In qualquer momento Ganhar Vincere Ganhar Vincere Além de Inoltre Além de Inoltre Cortina Tenda Cortina Tenda Futebol Calcio Futebol Calcio Mentira Menzogna Mentira Menzogna Petino Anatroccolo Petino Anatroccolo Capacete Casco Capacete Casco Proteger Proteggere 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 Rosa 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 A qualquer momento In qualseasi momento A qualquer momento In qualseasi momento Det Co As an I Do